É, meus amigos, desde que foi anunciado aí que a origem da Milena seria diferente, né, ela teria ali uma doença, ela não seria um clone que faria ela ficar com aquela cara horrenda que a gente tá acostumado aos jogos clássicos e tudo mais, isso nos fez pensar com relação aos Tarkatânios, se eles iriam existir nessa nova era do Liu Kang ou não, mas com base nessa nova descrição de história que eles trouxeram no site oficial do Mortal Kombat 1, nós temos aí algumas ideias que nós podemos levantar aqui e vamos conversar sobre no vídeo de hoje e, obviamente, eu vou querer muito saber as ideias e opiniões de vocês acerca disso também. Saudações, Delice Socaio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1, nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já tá ligado no esquema, né, meus amigos? Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, bora inicialmente resgatar aqui no site oficial do Mortal Kombat 1, a descrição de história da nossa querida Milena, e aí a gente começa a discorrer um pouquinho aqui com algumas ideias que eu tive relacionado ao que foi dito no site. Nascida apenas alguns segundos antes de sua irmã gêmea, Milena é herdeira legítima do trono da Exoterra, mas, mesmo assim, há quem desconfie da impulsividade dela. Eles sussurram que Kitana, com sua mão mais firme, deve substituir Milena como herdeira de Sindel. Agora viu uma outra parte muito interessante pra esse tema do vídeo de hoje, ó. Enquanto Milena luta por legitimidade, ela esconde um segredo terrível. Ela está infectada com a temida e letal doença Tarkat, que, pelo que diz aqui no texto, ela já é conhecida ali pelas pessoas, né, pela população de Outworld. Pelo menos esse foi o meu entendimento. Se sua filiação for descoberta, Milena será forçada a entrar em uma batalha para salvar o seu trono. Com base nessa descrição da Milena aqui, pessoal, nós temos dois pontos com base nessa doença dela que precisamos ter atenção, que é o fato dela estar infectada e também da doença se chamar Tarkat. No vídeo lá que a gente fez, trazendo a história dos personagens e tudo mais, eu cheguei até a comentar que esse nome aqui, ele é meio que uma diminuição do nome Tarkatânio, que a gente está acostumado aí, do clã do Baraka lá nos jogos clássicos e tudo mais, que são aqueles seres monstruosos, brutais, que todo mundo se lembra. E aí depois de ver esse texto aqui com a história da Milena, eu comecei a pensar que eles podem ter colocado o nome da doença de Tarkat de propósito justamente para poder fazer uma referência ao clã do nosso querido Dentus com os braços cheios de coisa, talvez apontando aí para o surgimento dos Tarkatânios nessa nova era do Liu Kang também. E por que eu estou falando isso, cara? Com base na quantidade de informações que nós temos até o momento relacionada à história, nós não sabemos como a Milena contrai essa doença. Aqui no texto diz apenas que ela foi infectada, ou seja, no meu entendimento, ela pegou isso de alguém que já possui essa doença ou então de algum lugar específico. Com base nos diálogos que ela tem com a Kitana e tudo, eles já têm conhecimento que se a população de Outworld ali, onde eles governam e ficar sabendo que ela tem essa doença, ela vai ter que se afastar e dar o seu trono para a Kitana justamente porque isso não é uma coisa muito bem vista pela população, o que é bastante compreensível, né? Já que a pessoa, como a gente vê lá no trailer de gameplay do The Summer Game Fest que eles mostraram para a gente, começa a se transformar em um monstro. Então assim, meus primeiros pensamentos com relação a isso daqui, dela estar infectada, é que ela contraiu essa doença de alguém que já possui ou então de algum lugar específico. Mas temos mais um ponto aqui de atenção nessa descrição da doença que é o seguinte, diz aqui que ela é uma doença temida e letal. Ou seja, pela interpretação aqui do letal, isso é uma coisa que eu estava até conversando com o nosso querido Alanius aí, e ele levantou essa ideia que eu achei bem interessante, que essa colocação aqui, cara, dela ser uma doença letal, quer dizer que em um estado mais avançado ela cause a morte de quem a possui. E isso nos leva a alguns outros pensamentos aqui, ideias, né, teorias do que pode acontecer. A gente vê nos diálogos ali do gameplay e tudo que a Kitana está preocupada com a Milena, falando que se eles descobrirem, eles vão bani-la. E ao mesmo tempo, cara, eu acho, a gente até comentou em vídeos anteriores acerca disso daqui, que ela vai correr contra o tempo aí pra buscar uma forma de curar a Milena ou até mesmo retardar a sua doença. Agora falando dos Tarkatâneos em si, né, que é uma das propostas desse vídeo aqui da gente conversar e tal, Como nessa nova era do Liu Kang não é mais uma raça, né, se trata de uma doença, é possível que eles sejam agora um grupo de pessoas com essa mesma doença, né, com o Tarkat, e que por mais que ela seja letal, ou seja, acabe matando quem a possui, como eu disse agora há pouco, né, de alguma forma essas pessoas conseguiram sobreviver, a mutação foi muito além do esperado, transformando essas pessoas em monstros. Talvez não da mesma forma como a gente vê lá nos Mortal Kombat clássicos, né, como é o Baraka e a sua raça e tudo mais, mas com uma aparência horrenda de tal forma que eles precisaram se isolar da população ali de Outworld, justamente por conta dessa repulsa, né, que essa doença causa nas pessoas, e pelo medo, né, deles infectarem outras também. E com a existência desses seres, e aqui na descrição da Milena falando que ela foi infectada, pode ser que ela tenha tido contato com algum destes, e acabou contraindo a doença Tarkat também, e tá meio que com seus dias contados aí com essa mutação acontecendo no corpo dela. É uma das ideias, assim como eu comentei lá no início também, que pode ser de algum lugar que ela pegou. Mas nós ainda temos um outro ponto que precisamos conversar aqui, porque depois dessa descrição, eu lembrei novamente da participação do nosso querido Shangão, e de como ele gosta de fazer experimentos, né. Ao que tudo indica, né, de acordo com o que eu comentei agora há pouco também aqui no vídeo, a Kitana deve buscar uma forma de salvar a sua irmã, de curá-la ou retardar essa doença, alguma coisa do gênero, e aí pode ser que entre o nosso querido Shangão na jogada, porque tem um diálogo dela com o nosso querido Kenshi, onde ela comenta lá que julgou mal ele e os seus camaradas, e o Kenshi responde falando que não ajudou muito ela ter uma cobra assoviando nos seus ouvidos. E a gente até fez um vídeo com relação a isso daí, e eu comentei sobre um personagem que eles costumam chamar bastante de cobra nessa história, justamente por ser ardiloso, maquiavélico e tudo mais, manipular e enganar as pessoas, é o nosso querido Shenzung. Então, eu não duvido nada, cara, que a Kitana, no seu desespero pra salvar a sua irmã, acabe recorrendo aí ao Shenzung, e o safado aproveite a oportunidade ali pra poder colocar alguns dos seus experimentos em prática, porque a gente vê também em um diálogo do Bi-Han com o Liu Kang, onde ele diz que ele não tinha conhecimento dos experimentos que o Shenzung tava fazendo. E aí, com o envolvimento do Shangão nessa história, pessoal, pode ser que ele faça essa doença da Milena avançar mais rapidamente, talvez de forma proposital, com o intuito de coletar uma amostra ali, e sabe-se lá, cara, administrá-la e tal, e utilizar em outras pessoas, de repente, pra poder criar o seu próprio exército de monstros ali, pra poder ajudá-lo de alguma maneira ali a concluir os seus planos. Ou pra utilizá-los apenas como lacaios mesmo nessa luta contra o Liu Kang, que provavelmente ele vai ter, já que o Liu Kang tem ciência ali das ações do Shenzung, e tenta antecipá-las, já que ele tem conhecimento de todas as eras também, sabe? Eu tô extrapolando bastante aqui nas ideias, pessoal, porque nós temos realmente poucas informações relacionadas à história da Milena, como ela contrai essa doença e tudo mais, pra gente poder montar uma parada mais concretinha. Então a gente vai pegando pedaços de informação que eles foram passando pra gente nesses trailers, nessa descrição do site aqui e tal, e montando nossas ideias, pensamentos, teorias e tudo mais, mas nós também não podemos descartar a ideia deles deixarem, digamos, os Tarkatanius de lado, pelo menos nesse primeiro jogo, e deem um foco maior na Milena. Eu fico bastante inclinado, cara, sendo bem sincero pra vocês, nessas duas possibilidades que eu citei aí agora há pouco. Da Milena ter sido infectada por uma pessoa que já possui a doença Tarkat, talvez ali desse clã de Tarkatanius que se formou por conta dessa doença, né? Aí essa seria a origem desse nome aí, tão conhecido na era clássica, por conta dessa doença. E além disso, também nós temos aí a participação do Shenzung, visto que a Kitana, pelo que nós podemos perceber aqui nos trailers apresentados até o momento, e pelos diálogos dela também relacionados à Milena, ela deve fazer de tudo, cara, pra poder salvar a sua irmã e torná-la uma imperatriz digna, como diz na descrição da Kitana aqui no site oficial também. Só nos resta esperar aí, meus amigos, por mais informações. Eu tô bem curioso de poder ver como é que esse negócio vai se desenrolar. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí, meus amigos. O que vocês pensam acerca disso relacionado à doença Tarkat? Se vocês acham que a partir dela pode acabar surgindo o clã dos Tarkatans, que a gente conhece tanto na era clássica ali, não totalmente deformados como a gente vê o Baraka, igual citei aqui no vídeo e tal, mas com uma aparência monstruosa que a gente viu ali que a Milena vai ter e tudo, ou de repente com a mutação já em um estágio mais avançado, né, a gente veja algo próximo do que é o Baraka ali, por exemplo, entende? E também sobre o envolvimento do Shinsung nessa história, fazendo a doença da Milena avançar, utilizá-la aí nos seus experimentos e tudo mais. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas ideias e as suas teorias, que eu quero muito ver de cada um de vocês. Mais uma vez, agradeço imensamente pelo apoio de vocês nos vídeos de Mortal Kombat 1. Vamos ter muitas novidades aí, já tem Combatcast marcado pra semana que vem, a nossa livezinha já tá criada, então vamos que vamos, meus amigos. Assim que surgirem mais coisas, eu vou trazendo aqui pra vocês, beleza, pessoal? Então, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho